O que você acha que vai acontecer se a gente chegar lá? O que você acha que vai acontecer se a gente chegar lá com um doente? Thomas, o que você tem pra mim aí? Relatório sobre a missão... O senhor tá Grace? Estamos a suspeita de um doente. E aí, Max? Eu preciso fazer um teste, posso? Mais notícias? Isso é mais próximo que eu cheguei daqui em anos. É o máximo que vai chegar. Isso poderia ter sido evitado. O sujeito deveria ter sido isolado. Quando a gente sonha é porque eles estão por perto. Tava falando com quem? Quem você acha, garoto? Você precisa ir agora. O que foi? Não sei, mas tem alguma coisa acontecendo. De um jeito ou de outro, esse lugar vai fugir do controle.